Eu tenho independência disso aqui, se eu passar um dia longe disso, é a mesma coisa de ter passado uma eternidade. E não tem quem me faça vaga desse vício. Aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou feliz. É o WS, é por isso que eu digo vaquejado, é bom e eu gosto, não consigo viver sem isso aqui não. Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto, minhas mãos calejadas já explicam tudo, eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado, meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo, só ando montado e bem-vinda ao meu mundo. E se a boiada não te incomoda, vou tá no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Bem-vinda ao meu mundo, meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. Bem-vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada, vem ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada. Eu me vi de vaquejada, a mão é vaqueiro, joga a mão pra cima e grita, ei, 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 ei. Assumo meu jeito matuto, meu estilo é bruto, as minhas mãos calejadas já explicam tudo, eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Eu sei que sou mal educado, bem desagitado, o meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo, só ando montado e bem-vinda ao meu mundo. E se a boiada não te incomoda, vou te ver, vou tá no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Bem-vinda ao meu mundo, bem-vinda ao meu mundo, o meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. E bem-vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada, vem ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada. Quem gostou joga a mãozinha pra cima, ei, 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 ei Mas o meu amor é muito Seja bem-vinda ao meu mundo De cavalo em boiada Vencei minha vaquerinha E me dei milagreira Seja bem-vindo ao mundo da vaquejada, meu povo!